Gostava-te assim de dizer que não ia. Eu espero-me chatear só um bocadinho, só um bocadinho. Estás sempre aqui, mas... Já não posso armatar com os meus amigos, estás sempre aqui... Não podes! Era só dizer este tipo, olha, não vou! Eu não estou a dizer, eu estou a dizer! Era só isto, era só dizer este tipo, não vou! Eu não estou a dizer, eu estou a dizer! Pulo! Pulo! Vamos! Aleluia, pá! Tu vais sentir a minha falta De me ouvires cantar em falsete De me dizeres que sou chata E que engoli uma cassete Vais querer ouvir a minha voz Corrigir todos os bocados E ver-me fazer tudo errado Tu vais sentir falta de nós Para de tentar mudar O que foi feito pra ficar Como Deus quiser Vais ter saudades a dobrar Podes até chorar Vais ter de cuidar bem de mim Se é pra ser tua mulher Se for pra acontecer Vais ter que mudar mais de ti Vais ter saudades 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 minhas Vais ter saudades 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 minhas Dar-me mais da tua atenção Passar da mão pelo cabelo Dizeres tudo em mim é belo Trazeres-me na palma da mão Para de tentar mudar O que foi feito para ficar Como Deus quiser Vais ter saudades a dobrar Podes até chorar Vais ter de cuidar bem de mim Se é para ser tua mulher Se for para acontecer Vais ter que me dar mais de ti Vais ter saudades Vais ter saudades Vais ter saudades minhas Vais ter saudades Vais ter saudades Vais ter saudades minhas Vais ter saudades Vais ter saudades Então tu para de tentar mudar O que foi feito para ficar Como Deus quiser Vais ter saudades Vais ter saudades Vais ter saudades Vais ter saudades minhas Vais ter saudades Vais ter saudades Vais ter saudades Vais ter saudades minhas Amém